Eu queria dedicar esse desfile desse ano a uma companheira que não está aqui mais entre nós e foi arrancada brutalmente dessa vida. Malu, esse desfile é pra você. Bloco de segundo. Obrigado, Lídia. Obrigado a todo mundo que ela já deu obrigado. Mas obrigado, Lídia, pelo esforço que você teve em botar o bloco na rua. Parabéns. Obrigado.